Duende, o objeto descoberto nos confins do Sistema Solar, que aponta para a existência do Planeta 9. A descoberta anunciada na terça-feira, segundo cientistas, é mais uma evidência de que o nosso Sistema Solar pode contar com o nono planeta. Cientistas encontraram novas evidências de que o nono planeta do Sistema Solar, que há anos eles buscam identificar, pode de fato existir. A órbita do Planeta Anão 2015 TG387, ou Duende, cuja descoberta foi anunciada na terça-feira pelo Centro de Planetas Pequenos da União Astronômica Internacional, pode sim ser a chave para a chegada ao chamado Planeta 9, que ficaria muito depois de Plutão e que, aliás, deixou de ser considerado um planeta em 2006 e foi reclassificado como Planeta Anão. Os anúncios foram feitos após três anos de pesquisa com a ajuda do telescópio japonês Subaru, localizado no Havaí, nos Estados Unidos, e revela que a órbita do novo objeto, que está muito longe do Sol, sustenta a ideia da existência de um planeta ainda mais distante e maior, uma Super Terra. Os cientistas afirmam que o Duende seria um pequeno indicador da presença do hipotético Planeta 9, um gigante que eles acreditam existir nos confins do Sistema Solar. Mas por que um objeto anão funciona como um sinalizador da existência de um corpo celeste imenso? Por quê? O estudo que localizou o pequeno planeta de cerca de 300 quilômetros de diâmetro ficou a cargo do Instituto Carnegie, para a ciência da Universidade Norte do Arizona e da Universidade do Havaí. O Duende, ou Goblin em inglês, está a 2,3 mil vezes mais distante do Sol do que a Terra, e é aproximadamente duas vezes e meia mais longe do que Plutão está do Sol. Com o resultado, o planeta anão leva mais de 40 mil anos para dar uma volta ao redor do nosso astro. Tempão, né? Os cientistas estimam que a sua lentidão pode se dever à proximidade de um corpo muito maior que ele. Duende é um dos poucos objetos conhecidos que nunca chegaram perto o suficiente dos planetas gigantes do Sistema Solar, como Netuno e Júpiter, para interações gravitacionais significativas com eles. Sua horta, como a de outros dois objetos parecidos, descobertos em 2014, parece estar influenciada pela gravidade de um outro objeto, que pode ser 10 vezes maior que a Terra. Esse objeto supermassivo seria o chamado Planeta 9. Os cientistas descobriram o doente enquanto estavam em busca desse planeta. Segundo o Instituto Carnegie, a pesquisa que resultou na descoberta é a maior e mais profunda já realizada em objetos distantes do Sistema Solar. Esses objetos distantes, como o doente, são como migalhas de pão que nos levam ao Planeta 9, disse o chefe do estudo, Scott Shepard, de Carnegie, em um comunicado. Quanto mais pudermos encontrar, melhor poderemos entender o nosso Sistema Solar externo e o possível planeta que acreditamos estar moldando as suas órbitas, acrescentou. Shepard afirma que essas descobertas redefinirão os conhecimentos da evolução do Sistema Solar. O astrônomo Dave Tollen, da Universidade do Havaí, complementa. Achamos que poderia haver milhares de pequenos corpos, como o TG387-2015, nas margens do Sistema Solar, mas a distância deles torna muito difícil encontrá-los. Shepard, astrônomo da Universidade Norte do Arizona e descobridor dos planetas anões, acrescenta que a descoberta não prova que há outros planetas massivos em nosso Sistema Solar, mas é mais uma evidência de que pode haver algo grande lá fora. É, amigos, você sabe que nós, homo sapiens, somos um piscar de olhos na existência, né? Imagine nós com o conhecimento astronômico que temos há tão pouco tempo. Ou seja, nós não conhecemos nem o nosso planeta, quem dirá, o nosso Sistema Solar. E pode sim haver objetos aí com uma órbita elíptica muito longa, que nós nem fazemos ideia da sua existência. Eu sou Caio Oliveira e agradeço a você por ter assistido mais um vídeo aqui no Satélite 9. Se gostou e não é inscrito, inscreva-se. E o seu like é muito, muito importante para que o nosso conteúdo seja mais relevante aqui no YouTube Brasil. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E o seu like é muito bom.